Chegou fim de semana e novinha Traz a pintua em Juarez E liga o paredão Zé bonitinho Mas eu sou foda, eu sou patrão As novinha fica louca quando eu ligo o paredão Mas eu sou foda, eu sou patrão As novinha fica louca quando eu ligo o paredão Chegou fim de semana, leva as mina lá pro bar Abre o som do paredão, elas começam a dançar Chegou fim de semana, leva as mina lá pro bar Abre o som do paredão, elas começam a dançar Mas eu sou foda, eu sou patrão As novinha fica louca quando eu ligo o paredão Mas eu sou foda, eu sou patrão As novinha fica louca quando eu ligo o paredão Eu sou foda mesmo, fodão As novinha fica louca quando eu ligo o paredão Mas eu sou foda, fodinha, fodão As novinha fica louca quando eu ligo o paredão Mas eu sou solinho descarado Eu pensei até que era o mesmo sol da Moriçoca Esse aqui é diferenciado, hein Diretamente do Igua, para a Danquilândia Mas eu sou foda, eu sou patrão As novinha fica louca quando eu ligo o paredão Mas eu sou foda, eu sou patrão As novinha fica louca quando eu ligo o paredão Chegou fim de semana, leva as mina lá pro bar Abre o som do paredão, elas começam a dançar Mas eu sou foda, eu sou patrão As novinha fica louca quando eu ligo o paredão Mas eu sou foda, eu sou patrão As novinha fica louca quando eu ligo o paredão Mas eu sou foda, eu sou foda, eu sou patrão As novinha fica louca quando eu ligo o paredão Ai, solo descarado, viu? Solta o solo, G da Jenga É isso mesmo, 778809-692